Ponto que eu sempre comento com o pessoal, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar aí, depois voltei pra cá, trabalhando pro pessoal aí também. Mas, cara, um ponto é o seguinte, cara, quando eu trabalhei aí e quando eu trabalhei por aí, é diferente de quando você vai turistar, né, cara? Quando você vai turistar, tudo funciona pra você e tudo, assim, é seu pró, né? Então, você, pô, o pessoal te trata bem, todo mundo, não que tenha preconceito no trabalho nem nada assim, mas, assim, não tem aquele espírito de competição, né, cara? Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal experimentar é justamente isso, né? Não tomar só como base a viagem. Porque, cara, quando você vai, você vai com viagem planejada e tal, daí você fica encantado, né? Você fala, nossa, lá é lindo, maravilhoso e tal. Não, né, bicho? Não é só assim também, entendeu? Você tem desafios no trabalho, você encontrou bastante desafio cultural, assim, no trabalho, tipo, de forma... Talvez você e eu... Eu, talvez, um pouco mais porque eu tava mais no começo, né? Você já foi quando você tava mais... Já tinha um... Acho que você já tava mais acostumado a trabalhar com o pessoal de fora, né? Do que, né? Eu, no começo, sabia zero, assim, de política, de como a empresa funciona, de coisas assim, né? Hoje, com o MVP, acho que a gente tem muito mais contato com esses caras quando a gente vai pra lá, né? Mas, assim, é um choque, né, cara? De cultura, assim, se você não tá próximo, né? Eu lembro que eu tive muito atrito, assim, em relação a coisas simples, assim, tanto na ida quanto na volta. Porque quando eu fui pra lá, você pedia as coisas, às vezes você tinha que cobrar, fazer alguma coisa, o pessoal não gostava de ser cobrado e tal. E quando eu voltei aqui pra trabalhar com o Brasil, você passava o trabalho pro cara, se você não fizer um follow-up, não sai, cara. Entendeu? Você tem que ficar cobrando o tempo todo. Então, é bem os extremos, né? Você sentiu algum... Teve alguma coisa cultural aí que você falou, caramba, cara, É bem diferente mesmo. Tanto pra bom, quanto pra ruim. Uma coisa que eu reparei é o seguinte. A empresa que eu tava, quando eu vim aqui, ela basicamente trabalha com alocação. E, cara, eles ganham muito dinheiro com isso, né? Tanto que, quando eu saí dessa empresa, eu praticamente dobrei meu salário. Pra você ver como eu ganhava mal e como eles me exploravam. Eles cobravam do cliente, cara, tipo, três vezes e meio mais do que eles me pagavam. Caramba! Pois é. E aí, o que que acontece? Normalmente é duas. É. Enfim, enfim. Mas aí, o que que acontece, cara? Quem é funcionário da empresa e, digamos assim, você entra no mesmo nível desse cara, eles se sentem meio mal, assim, porque, tipo assim, caramba, ele faz a mesma coisa que eu e ele ganha... Ou melhor, a empresa paga muito mais pra ter esse cara que faz a mesma coisa que eu faço, né? Ao invés de, sei lá, ir pagar mais, entendeu? Então, tem isso, cara. E é uma coisa... Foi a única vez que eu senti isso. Na época, eu tava num projeto de Gol e o Gol, assim, hoje eu desenrolo bem e tal, mas na época eu era novo em Gol, né? Eu tava com uma dificuldade de fazer uma coisa e aí, na daily, lá, o gerente perguntou, ah, Tiago, como é que tá essa tarefa aqui? Eu falei, ó, eu tô com dificuldade nisso, nisso, nisso e tal. Tá dando esse erro aqui, eu tô tentando resolver. E aí, ele falou assim, ah, o fulano já teve exatamente esse problema, pergunta pra ele que ele vai te ajudar, né? Eu falei, ah, beleza. Aí, eu fui perguntar pra esse fulano e é esse mesmo cara que eu tava falando, que ganha a mesma coisa que eu, só que ele é funcionário da empresa e eu era contrário. Aí, ele chegou e falou assim, ah, let me Google for you. Tipo assim, deixa eu colocar aqui no Google pra você. Rapaz. É, aí eu falei, não. Uma forma dessa. Pois é, eu falei, não, pra jogar no Google, eu mesmo resolvo, né? Eu jogo, né? Só fiz, é, tipo, foi bem, e foi mais de uma vez, cara, foi bem desagradável, assim, mas eu entendo. O cara é frustrado. Eu não posso fazer nada.